O grupo é um importante instrumento de apoio no trabalho desenvolvido em instituições. Requer habilidade do profissional. O uso desse instrumento permite o atendimento de um maior número de pessoas. A criatividade e a observação mostram-se como fatores de relevância no manejo das situações grupais. Mediante esse assunto, os acadêmicos Maria Marins, Lilian Rayane, Maria José, Jayane Pires, Cláudia Rodrigues, e Adriana Vaz, irão desenvolver um trabalho de grupo. Boa tarde pessoal. Boa tarde. Iniciamos mais um encontro das terças-feiras, né? Às 14 horas. E nosso tema de hoje, depressão, temas que vocês mesmos escolheram. E hoje consideramos a depressão uma doença que mais cresce no Brasil e mundialmente, né? Um tema que é visto pela sociedade em geral. Algo com menos relevância, por ser uma doença que não é vista visivelmente, né? Algo concreto, né? Apesar de ser uma doença que atinge todos os nossos órgãos e se desenvolve várias outras doenças devido a isso. E cada um está aqui para falar um pouco da sua vivência, ou do que viveu, ou do que está vivendo, ou de coisas que você já conhece de alguém que viveu essa história de estar sofrendo de depressão. Se alguém quisesse pronunciar, falar um pouquinho... Meu nome é Francisca, tenho 57 anos. Eu tenho um filho que desde a adolescência, ele sempre me deu problema. Ele sempre usou droga, depois ele passou a vender droga. E com esse problema do meu filho, eu sempre disse para ele que isso não era certo, que ele não poderia fazer isso, mas ele nunca me ouviu. E assim, esses dias, a polícia chegou na minha casa com um mandato de busca. O meu filho não estava em casa. E eu não sabia que na minha casa ele tinha guardado droga dentro de casa e no quintal. E a polícia entrou, procurou e encontrou. E fui presa. Eles me levaram presa. E até hoje eles não encontraram meu filho, não sei por onde ele anda. E estou presa há 3 anos. Sem dever. Não sei por onde meu filho está. E estou doente, com problema de saúde. Tenho problema de obesidade. E o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Quem que vai acreditar em mim? Eles acharam droga na minha casa. E o meu filho, eu não sei por onde está. Obrigada, então. Mais alguém? Sim, eu. Meu nome é Emanuele. Há 16 anos eu engravidei. É de um rapaz que dizia me amar muito. E depois que descobriu que eu estava grávida, me abandonou. Eu era muito nova. Não escutava os meus pais. Não queria nem saber dos meus pais. Ele sempre me dava o conselho, mas eu fiquei tão apaixonada por esse rapaz. E na hora que eu mais precisei, ele me abandonou. Mediante isso, eu conheci um outro rapaz que se envolveu com droga. Na verdade, ele vendia e usava droga. E eu fui me acostumando com aquilo. E nisso, eu tendo a gravidez. E a minha gravidez, eu achava um cúmulo. Eu não aceitava. Pelo fato de eu sentir que aquele filho seria desse rapaz que eu tanto amava. E que talvez eu ache que ainda amo, mas que foi embora e me abandonou. Passei a ir para o mundo do crime. Mesmo estando grávida, passei a ir para o mundo do crime. Lembro como se fosse hoje. Cheguei a usar tanta droga. A vender droga. E a roubar, para eu poder obter essa droga. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei em uma loja de roupas. E lá eu furtei. Saindo da loja, o alarme disparou. E os policiais vieram e deram prisão em flagrante para mim. E fui para a penitenciária feminina. Grávida ainda. Mas já prestes a ganhar meu filho. Só que eu não aceitava ele de forma alguma. Porque eu achava que aquela gravidez era indesejável. E os anos foram se passando. Completei 17, 18 anos. Me tornei uma presa, uma detenta. E não queria ter o filho. Tive meu filho, fiquei, ganhei ele. Mas eu não aceitava. Eu colocava ele como a culpa de eu não me sentir feliz. E hoje tenho 20 anos. Ele se encontra com a minha mãe. Estou presa, totalmente depressiva. Não consigo amar meu filho da forma que é para ele ser amado. As pessoas conversam comigo. As pessoas falam para mim que eu tenho que amar, cuidar dele. Mas eu não consigo devido a eu pensar no pai dele. Me causa raiva, me causa rancor. E eu creio que isso possa estar me magoando muito. Essa depressão me magoou muito. Eu vivo minha vontade de viver só, sem ninguém. De não falar com ninguém. De não estar perto de ninguém. E vivo chorando pelos cantos. E a minha pior situação é que eu não gosto nem de ver o rosto do meu filho. E isso me incomoda muito. Isso me fere muito. E essa doença, essa depressão, é algo extremamente ruim. Principalmente para mim. Mais alguém? Eu. Bom, eu me chamo Sueli. Tenho 27 anos. Estava indo pegar o meu filho na escola. Quando, de repente, me deparei com a Blitz. E o policial me pediu o documento do carro e a habilitação. Só que eu tinha esquecido em casa. E aí, pelo fato de eu ter esquecido os documentos em casa, fiquei muito nervosa. E logo o policial notou que eu estava nervosa. Pediu para me descer do carro. E que eu abrisse o porta-mala do carro. Abri o porta-mala do carro. E me deparei com um monte de armas de fogo. E isso eu tinha emprestado o carro para o meu noivo. Uns dois dias antes do ocorrido. E aí, me levaram para a central. E na central, tinha direito a um telefonema. E aí, o primeiro telefonema deu para o meu noivo. Perguntando que armas era aquela que estava no porta-mala do meu carro. E simplesmente, ele me disse que não me conhecia, que as armas não eram dele. E ali, naquele momento, meu chão desabou. Fiquei sem rumo na vida. E aí, minha família contratou um advogado. Só que o advogado não resolveu muita coisa. Peguei dez anos. E ele conseguiu reduzir para cinco anos. E perdi cinco anos da minha vida na prisão. Por causa desse meu noivo. Sofro com essa depressão. E é isso. Muito bem. Mais alguém? Bom, meu nome é Eliana. Tenho 21 anos. Aos 19 anos de idade, fui presa. Quando eu estava numa festa, uma amiga minha, uma pessoa que se dizia ser muito minha amiga, colocou drogas na minha bolsa. E com isso, eu fui presa por tráfico de drogas. Na época, eu tinha um filho de um ano e três meses de idade. Não tinha com quem ele ficar, porque minha mãe havia falecido de câncer. Um dos meus irmãos se encontrava preso por ter praticado homicídio. E um outro não quis praticamente cuidar do meu filho. Me afirmou que não tinha condições e que o filho era meu e eu tinha que cuidar dele. Então, fiquei presa e com isso, meu filho cresceu sem a minha presença, sem o estar do lado dele. Fui ficando uma pessoa triste, amarga, por não participar da infância dele. Não vi ele crescer, perdi os primeiros passos dele. Então, isso me deixou muito triste. Passei a não confiar mais nas pessoas, porque a pessoa que eu tinha como uma amiga minha, que eu sempre buscava quando tinha dificuldade, simplesmente me traiu. Me traiu pelas costas, simplesmente colocou droga. E até hoje eu não entendo o porquê. Por que ela fez isso comigo? Se era por inveja, se não gostava de mim, eu não entendo. Então, hoje, estou presa, me encontro presa, estou fazendo um tratamento. Estou muito triste na minha vida. A minha família me abandonou, me largou aqui dentro. Eu não sei o que eu faço na minha vida. A minha tia não vem nem sequer falar como está o meu filho. Eu não sei se ele está bem, não sei como ele está. E é isso, encontro depressão, estou aqui falando para vocês. Perdi toda a minha juventude, fui para uma festa. Nessa festa eu perdi toda a minha vida. Estou aqui falando para vocês o que eu estou sentindo e como eu estou. E é só isso que eu tenho que falar para vocês. Ótimo. Pessoal, nosso tempo se esgotou. Vamos dar continuidade ao nosso tema na próxima terça-feira, às 14 horas, no mesmo local. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês hoje e até a próxima. Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um mundo